Música nova do KKL se liga família, rápido Ó, linda moça de favela, quem gostar curte, compartilha E aí no meu Instagram quem gostar comenta, certo? No Facebook curte, compartilha, Instagram comenta, ó Ninguém imaginou de onde ela veio, ninguém imaginou o que ela faz Que ela acorda cedo e dá um trampo, pra ajudar seus pais Mas a noite ela prefere balada, pra fugir do decorrer do dia Ninguém olha pra ela e tem nada, nem sabe quem é essa mina Que ela linda moça, que ela linda demais Que ela chama atenção, uma guerreira que quer ajudar seus pais Linda moça, linda demais Que ela chama atenção, ela acorda de manhã Pega metrô e também bolsão Que ela chega em casa, ela faz ajato Pra misturar pros seus irmãos Aí, ninguém sabe da vida dela Aí, é a menina de favela Que quando ela desce pra pista Claro que vira uma passarela E quem tem quer a sua atenção Mas que ele tem no bolso, ela não quer não Ela quer só seu coração Ela procura uma solução Ela quer viver e sonhar E ela trava que quer te atrapalhar Ela quer só ir além Que ela é linda moça Linda moça Linda moça de favela Ninguém imagina de onde veio, ninguém imagina quem é ela Linda moça de favela Ninguém imagina quem é ela Linda moça Linda moça Que ela é linda demais Linda moça Uma garota que procura a solução Seus pais Linda moça Tamo junto